Não aparece nada. Pela primeira vez, uma passagem cultural é eleita a Património Mundial da Unesco e fica em Portugal. É aqui, em Berlim, que Sintra acaba de receber esta classificação durante a secção do Comitê de Património Mundial da Unesco. É o culminar de um processo iniciado em 1988, Vitor Senão, concluído agora por José Carlin Ribeiro. Esta candidatura nunca se propôs classificar o monumento ao conjunto arquitetónico, mas sempre como um complexo conjunto que vai da vila à serra e que envolve espaço urbano e espaço natural. E é isso mesmo que a Unesco acaba de distinguir, não à paisagem meramente física, mas cultural, que é, cito, resultado do trabalho da natureza e da humanidade. Obrigada.